Fala, gurizada! Beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de Física e Engenharia aqui do YouTube, e você está em mais uma aula nossa da mecânica de fluidos. Bem, aula de hoje falaremos sobre o Teorema dos Pis, ou Teorema de Buckham, este teorema fundamental para quem faz engenharia. No nosso primeiro vídeo, vocês viram a análise dimensional e eu falei para vocês que aquela revisão de análise dimensional era fundamental para entendermos este teorema. Bem, se você revisou, deu uma olhada na sua física, chegou o momento de aprender essa ferramenta extremamente importante e aplicável na engenharia. Ficou curioso? Vamos aqui que eu vou escrever para você entender com toda clareza. O nosso Teorema dos Pis, conhecido também por Teorema de Buckham, como eu havia falado para vocês, ela vai ser trabalhada da seguinte forma. Vamos entender que uma equação dimensionalmente homogênea que envolva N variáveis, ela será reduzida a uma relação N menos R de produtos adimensionais independentes. Meu Deus, o que é isso, professor? Bem simples. Lógico, eu vou explicar ela aqui, mas depois eu vou colocar ela passo a passo para vocês, ok? Bem, qual é a ideia? Nós vamos analisar um fenômeno físico, o que está ocorrendo, sei lá, numa instalação, um escoamento dentro de, sei lá, de um córrego, enfim, ou como o comportamento dos ventos dentro, sei lá, de um aeroporto, enfim, a gente observa um fenômeno. A partir da observação desse fenômeno, nós vamos colher N variáveis do nosso problema, ou seja, N grandezas físicas. Então, as nossas variáveis, a gente vai recolhê-las da seguinte forma. Eu vou ter grandeza 1, grandeza 2, grandeza 3 e eu vou até a enésima grandeza. Bem, esta é a ideia. Então, a gente passa a ter uma função característica delas. Fala, meu Deus, como assim? Nós vamos estipular que exista uma relação entre essas grandezas físicas e depois a gente comprova experimentalmente se existe ou não, ou computacionalmente, ou, sei lá, uma forma de um projeto, enfim, alguma maneira que dê para relacionar. Então, a nossa função característica, a gente até pode dizer que todas as variáveis serão igual a zero, num aspecto de equação. Eu, particularmente, gosto de dizer assim, ó, eu vou ter uma função X, uma grandeza X, que será a função das outras grandezas. Como eu estou chamando X1, X2, enfim, pode ser qualquer um dos X, vou escolher porque eu quero X1, e este X1 é função de X2, que é função de X3, até o meu XN. Então, a gente tem, né, como relacionar essas grandezas por meio de uma função. Porém, o que acontece? Nem sempre uma variável tem relação com outra. Às vezes, ela não aparece numa relação direta com outras variáveis, porque esse tipo de função característica é o que nós estamos acostumados na física. É você olhar para o fenômeno e falar, opa, isso aqui é velocidade, então é um movimento uniforme, isso aqui é uma dilatação, ah, isso aqui é o comportamento de um resistor. A gente já consegue olhar para o fenômeno e tirar algumas grandezas físicas e um conjunto dessas variáveis. É isso que a função quer me mostrar. Desses conjuntos, que equações que eu tenho? Beleza? Então, o Teorema dos Pis é basicamente para a gente fazer isso, só que ao invés da gente montar todo o dimensionamento como na física, nós criamos subgrupos. É isso que ele diz, uma relação de nr produtos adimensionais. Então, eu vou juntar essas grandezas de maneira que, ao formular elas, elas gerem um número adimensional. Que nem Reynolds. Foi assim, olhou o fenômeno e viu. Ah, tem massa específica, tem velocidade, depende ali do tipo da tubulação. Agora, como que eu relaciono isso? Aí eu falo, ah, beleza, vamos juntá-las de maneira que, ao agregar essa função, ela vire um número adimensional. Essa é a proposta. Então, o que nós vamos ter aqui é a função de termos independentes, ó. Esses termos independentes serão os nossos adimensionais. Então, nós chamaremos eles de Pis. Então, os nossos Pis são os nossos adimensionais. Portanto, um Reynolds, ele é um Pi. Então, aquele Reynolds eu troco por Pi e ele é um adimensional. Eu vejo quais são as grandezas. Lógico que isso vai ficar bem mais claro quando a gente fazer exercícios. Mas entendam isso. Então, esta relação n-r vai me dizer quantos termos Pis eu vou ter que agrupar. Por exemplo, eu tenho no meu fenômeno sete grandezas físicas. Então, o meu n é sete. Aí eu vou olhar o dimensionamento de todas essas sete. Aí eu verifico que apareceu comprimento e massa e tempo. Não importa se apareceu em uma e não apareceu na outra. A dimensão, ela apareceu. Então, nós temos como o máximo, por enquanto, pra nós, como um r de três. Ok? Já que, pro nosso estudo, nós não consideramos o efeito de temperatura. Então, no máximo, a gente pode aparecer as três. Pode ter fenômeno que uma delas não apareça? Pode. Sei lá, o conjunto de grandezas que eu tenho, sei lá, nenhuma delas depende, por exemplo, da massa. Todas elas só dependem de comprimento e tempo. Ah, então é dois. Ficou claro isso? Então, no máximo, podemos ter três. Cujo mecânica de fluídos, na grandissíssima maioria, trabalha com três. Com M, o L e o T. Só que aí, entenda. O N, que é minhas variáveis, eu tenho sete. Sete grandezas físicas quaisquer. Nós temos três dimensões no problema, M, L e T. Portanto, quanto que dá esta relação? Vocês conseguem ver que o N menos R é quatro? Ou seja, nós vamos ter quatro números adimensionais. Então, de sete grandezas, eu vou agrupar sete em quatro grupos. Agora, não importa se eu estou repetindo grandeza ou não. O importante é que esses quatro grupos terão dimensionamento M0, L0, T0 como resultado. Então, essa função de termos independentes é um desses termos PIS sendo função dos outros. Aqui eu só pus dois, porque é um espaço, tá? Mas eu posso ter quantos termos PIS eu quiser, dependendo do NR. Está claro isso para vocês? Esta é a ideia. O teorema de Buckingham, ele busca esses números adimensionais clássicos. Bem, que números seriam esses? Aí vocês vão aprender ao longo do seu curso. Nós temos o número de Reynolds, que vocês já viram. Temos o número de Euler, número de Frode, número de Match, Nusselt. Ou seja, há uma gama de números adimensionais muito conhecidos na mecânica dos fluidos. Nós usamos aqui no nosso curso Reynolds. Quando entram em hidráulica, aí vocês têm Frode, que está associado a ressalto hidráulico. A gente usa o número de Match, quando a gente vai trabalhar com velocidades sônicas e supersônicas, né? Match 5, Match 3. Nem sei se é Match que fala, eu pronuncio Match. Não é Mach, né? Mach 5, Mach 3. Acho que é Mach. Enfim, Ulisar. Nós temos alguns números que são importantes, né? Então, essa é a ideia dos adimensionais. desse conjunto de variáveis, eu vou juntá-las em grupos, onde esses grupos serão adimensionais. De que maneira? Número de variáveis, número de dimensões e vejo quantos termos eu sou capaz de agrupar. Agora, como fazer tudo isso? Eu vou colocar para vocês como uma receitinha de bolo. O passo a passo da resolução dos termos PIS. Vamos lá? Tá aí, gurizada. Esses são os passos para você conseguir resolver o teorema dos PIS. Espaço para você dar o seu print, copiar em seu caderno, para a gente poder trabalhar exercícios. Bem, vamos lá. Primeiro passo. Vocês vão listar todas as N variáveis. Quantas grandezas temos? Quais são os x1, x2, x3, que a gente falou? Ah, eu tenho 3 grandezas, tenho 5 grandezas, tenho 7 grandezas. Listamos elas. Segundo passo. Vocês vão colocar as dimensões de cada uma delas. Lógico que esses dois primeiros passos a gente pode fazer de uma vez só. Já faz a listinha de todas as grandezas e dimensiona elas. É bem rápido. Depois nós vamos determinar quantos termos PIS. Bem, olhando para os dois primeiros, fica mais fácil. N é o que você listou. R você olha na dimensão. Apareceu M, L e T, independente da quantidade. Apareceu um M, o L e um T, o R é 3. Ah não, não apareceu um deles, o R é 2. Então é dessa forma que a gente trabalha. Então o passo 3 depende do passo 1 e 2. Determinei. Vi quantos termos PIS eu tenho que agrupar. São dois termos PIS, três, quatro, cinco termos PIS. Então vou ter ali a ideia já formada. Preciso de tantos termos. Como montar os termos? Quais variáveis agrupar? Aí entra a definição de base, que são grandezas independentes. Sala, professor, o que é uma base de grandeza independente? Eu coloquei. São variáveis que se diferem de ao menos uma dimensão. Fala, meu Deus, como é que eu vou saber? Simples pelo passo 2. Na hora que você listou todas, você vai avaliar dimensão por dimensão e ver aquelas que vão estar diferindo de ao menos uma. Lógico que esse é um passo um pouco complicado. Quando você às vezes procura isso em livros ou até outras videoaulas, caso prefira, né? Você vai ver que a galera fala assim, ó, adota essas. Por quê? Não é uma coisa assim tão trivial. Por mais que basta só olhar. Mas eu vou passar aqui pra vocês, ó. A base fundamental da mecânica de fluidos é Rho V D Esta base é clássica. Aí vocês vão ter FVD, porque o F de força também é caracterizada, porque nem sempre trabalha-se com MLT, né? Alguns livros trabalham com FLT como fundamento básico. Mas, enfim, o Rho VD é bem característico. Massa específica, velocidade e o diâmetro, né? A característica da nossa tubulação. Característica do fluido, característica do escoamento, característica do conduto. É uma forma que eu já falo. Isso facilita a sua vida. Enxergue isso que vai te ajudar bastante. Agora, vamos entender pela dimensão? Rho É ML A menos 3 V É L T menos 1 Então, o Rho tem M e o V não. Então, é independente uma da outra. Comprimento L L não tem T Então, ó ML LT E aqui é L Então, esse não tem O tempo que tem nesse Que também não tem nesse Então, a gente avalia desta forma ML A menos 3 Esse não tem M Porque L T é menos 1 E esse não tem T Porque ele é L Tá vendo como que gerou uma escadinha ali de Diferenciar de pelo menos uma? Esse daqui ML A menos 3 Não tem M É L T é menos 1 Não tem T Ele é só L Então, ele tá sendo diferenciado desta forma Então, aí você tem duas maneiras De verificar desta forma Olhar pras unidades Desculpa, unidades não Pras dimensões Que as grandezas têm no passo 2 E verificar esta relação De quem não tem a unidade E criar esse sistema de base Ou lembrar Característica de um fluido Característica básica do fluido Que é a massa específica Característica do escoamento Característica do seu conduto Bem, lógico que com os problemas Isso vai ficando cada vez mais simples Na resolução Porém, a base clássica nossa Sempre vai ser a ROVD Na grande maioria dos problemas O ROVD vai sempre surgir Porque nós sempre vamos ter um fluido Escorrando em um determinado lugar Então, é bem clássico a ideia Depois que a gente definiu a base Então, eu tenho três grandezas Elas são bases Vi que eu tenho meus termos pis Eu vou começar a agrupar As variáveis que ficaram de fora Com essas três bases Exemplo Fiz os termos pis E encontrei seis grandezas Beleza? Eu tenho seis variáveis Só que eu agrupei três Ficaram de fora Três Então, eu tenho três termos pis Base com um Base com outro Base com o terceiro A base é igual para todo mundo A gente só vai pegando Para cada termo pi Uma dimensão que ficou de fora da base E por último, aí é matemática Monta os termos pis E desenvolve com a ideia do método do expoente desconhecido Que vocês também viram na física 1 E por fim, montar a expressão final Bem, esta é a receitinha de bolo Que nós devemos seguir Para que isso fique mais fácil Vamos para um exemplo Vamos então aqui para este exemplo Aqui está pedindo para que a gente encontre Quais são os dimensionais Que vão nos mostrar Definir como ocorre a queda de pressão Então, quais são os adimensionais Que mostram que há queda de pressão De um fluido Quando ele escoe uma tubulação Bem Aí ele deu uma função característica para nós Que a diferença de pressão Que vai simbolizar para nós uma queda Ela é função dessas quatro variáveis Bem Vamos seguir os passos Não vou colocar primeiro, segundo Vamos fazer um negócio um pouco mais dinâmico Qual era o primeiro passo? Identificar quais são as variáveis Então nós temos variável Pressão Variável Diâmetro Variável Velocidade Variável Viscosidade Dinâmica Variável Massa específica Listamos elas Agora vamos dimensioná-las Então, para dimensionar Colchetes Os colchetes já me indicam Os dimensionamentos das grandezas Pressão Nós fizemos lá no início da videoaula Ela é M L A menos 1 T A menos 2 Diâmetro É L Velocidade L T A menos 1 Viscosidade Nós fizemos lá naquele exemplo de Reynolds Lembram? Essa viscosidade Ela é dada por M L A menos 1 T A menos 1 E o nosso Rho Ele é dado por ML A menos 3 Beleza? Até aqui Dois passos concluídos Agora Quantos termos π nós teremos? Bem Eu consigo ver que nós temos Uma, duas, três, quatro, cinco variáveis Quantos Quantas dimensões nós temos? Apareceu L, apareceu M, apareceu T Tem um MLT aqui já Então nós temos Três Isso quer dizer que a quantidade de termos π É 5 menos 3 Ou seja Dois termos π que nós teremos Ok? Tranquilos até aqui Fizemos a listagem aí De três passos Tá joia? Bem Identifiquei Agora eu vou montar a minha base Quem é a minha base? Elas têm de se diferenciar de ao menos uma Olha o T Pô, todo mundo Oh, desculpa Eu olho o L Mas todo mundo tem L Vou deixar lá pro final L T A menos 1 Opa, essa daqui é possível, né? Ela não aparece aí o M Em algum caso Agora eu posso pensar no L Peraí, o L tá pra todo mundo Mas ela não tem as outras variáveis Então ela é base Ela é diferente de pelo menos uma ML Ah, peraí Aqui não tem T Então ela é diferente Já MLT MLT É essa forma que a gente vai ter que raciocinar Só, professor Mas se não tiver outras aí A gente tem que ficar avaliando Uma a uma O que falta O que não tem Qual seria a sequência É por isso que muitos não colocam Porque não é tão simples Bater o olho assim E olhar as dimensões E identificar Mas aí você vem pro que eu falei O que eu disse pra vocês Que nós temos uma base fundamental E a base fundamental é sempre que aparecer ROVD E nós temos isso no problema Então a nossa base Ela já é ROVD Eu nem vou me preocupar em analisar Na hora que eu listei as variáveis Mas vi ROVD Ela é minha base Eu esqueço do resto Eu já uso ela Ficou claro isso? E aí como ROVD é minha base Aí fica simples As grandezas que não estão na base Serão meus termos pis É a hora de irmos para o quinto passo Montar os termos pis Então eu vou ter um termo pi1 Que vai ser pressão Com a base ROVD E um pi2 Que vai ser a viscosidade Com a base ROVD É desta forma que nós montaremos os termos pis Não ficou mais simples? Porque a ideia Quando a gente só lê o método Lê a teoria a gente fala Nossa senhora e agora? Como é que eu vou fazer? É por isso que a gente sempre tem um exemplo Logo depois Para mostrar que aquela teoria Ela pode ser compreendida facilmente Mas você tem que estar com ela na mente Porque se você não souber Certinho passo a passo Você não consegue montar o exercício É por isso que o conceito ele é fundamental Mesmo que você não entenda de pronto o momento Você vai ler Você vai fazer um resumo Você vai anotar e falar Pronto Agora eu vou para um exemplo Fechou? É desta forma que a gente vai estudando Agora Como é que eu resolvo isso? Aí entra o método dos expoentes desconhecidos Sobre a base E só sobre a base Eu vou colocar três expoentes que eu não conheço Eu chamo eles de alfabeta e gama Quem fez aí O estudo de análise dimensional na física Sabe bem como funcionam esses expoentes Como a gente tem tudo já dimensionado P, Rho, V e D Nós encontraremos os valores desses expoentes Para que este conjunto resulte em um A dimensional Esta é a função de alfabeta e gama na base É o alfabeta e gama que vai ajustar a expressão Para deixar o MLT todos elevados a zero Para que tenhamos um A dimensional Esta é a função dos expoentes Ok? Bem, daqui para frente é o passo 6 Como aqui foi pedido só para encontrar os A dimensionais A gente para no passo 6 Se ele pedisse monte a expressão final Iriamos para o passo 7 Bem, vou apagar aqui E agora é o método braçal A matemática em si Bem, recoloquei então aqui a nossa expressão Deixei ela mais ajustada Vou resolver o P1 Depois eu resolvo o P2 E a gente discute o A dimensional Agora, como resolver? Bem, eu sei que o meu P1 Ele é a dimensional Então é M0, L0, T0 Essa é a condição Aí eu entro com o princípio da homogeneidade Como a gente já falou Se o P dá isso Eu tenho que fazer todas as outras 4 grandezas Também serem M0, L0 e T0 Para ter o fenômeno descrito por A dimensional Agora então vamos pegar as dimensões de cada um Pressão é M elevado a 1 Não estava, mas é bom colocar para não confundir O L é elevado a menos 1 E o T é elevado a menos 2 Esse é o dimensionamento de pressão Agora vamos para a base Primeiro para o Rho O Rho é M L menos 3 Então coloque o 1 no M Sempre bom Isso elevado a alfa A velocidade L T a menos 1 Então vou pôr 1 no L Elevado a beta E o diâmetro é L elevado a gama Então por meio dessa ideia de dimensionamento E do princípio da homogeneidade Nós vamos conseguir descobrir Quem são os expoentes E montar uma equação De maneira que ela seja para nós Um A dimensional Vamos lá Agora o processo é matemático M zero L zero T zero é igual Eu preciso deixar todo mundo desta forma Então vou primeiro olhar para o M Regra de exponencial Conserva a base Somos expoentes Aqui eu tenho 1 Para o lado de cá Eu tenho 1 elevado a alfa Então é apenas alfa 1 mais alfa Agora a mesma coisa para o L O L é menos 1 Menos 3 alfas Mais beta Mais gama Feito L Aí você olha e fala Meu Deus Calma que é fácil Agora vamos para o T O nosso T Ele é menos 2 Menos beta Fechou Note que está praticamente homogêneo já M, M, L, L, T e T Só que praticamente não é estar Por quê? Quem é que deveria estar aqui No lugar de 1 mais alfa? Isso, o zero Então o que é que nós temos? Que 1 mais alfa é zero Que Menos 1 Menos 3 alfas Mais beta Mais gama É zero E que Menos 2 Menos beta É zero Beleza? Com isso nós concluímos que Olhando para cá O alfa vale O alfa vale Menos 1 Olhando aqui embaixo O beta vale Menos 2 Agora a gente faz com calma O alfa sendo menos 1 3 Que tira 1 2 O beta É menos 2 Então o nosso gama Vale zero Está aí Aqueles expoentes alfa, beta e gama Que eram desconhecidos Agora eles são conhecidos E a forma com que agora Que nós colocarmos Vai zerar O alfa sendo menos 1 Dá zero Colocando Menos 1 Dá 3 Com menos 2 Vai dar 1 Com menos 1 Dá zero Com 0 Zero E o beta sendo menos 2 Dá mais 2 Dá zero Ou seja É apenas o processo inverso Mas provando que a nossa equação é homogênea Isso quer dizer que o nosso termo pi ficará assim Que o pi 1 Ele é P Rho elevado a alfa Que é menos 1 Vezes V elevado a beta Que é menos 2 Vezes D elevado a gama Que é zero Tranquilos até aqui Portanto Quem é o nosso pi 1 Ele é P Sobre Rho V Quadrado Já que os negativos vão para baixo Esse então é o nosso pi 1 Vamos segurar essa informação E vamos fazer o pi 2 Agora vamos fazer a mesmíssima coisa para o pi 2 Então vamos dar uma acelerada aqui Fica assim M0 L0 T0 O mi Ele é M1 L menos 1 T menos 1 Né Então estão vendo que vai dar uma pequena diferença em relação à pressão Porque pressão é até menos 2 O restante é muito semelhante Então você precisa aprender 1 Para desenvolver o resto Porque Ó a base Ela é M1 L menos 3 em alfa L1 T a menos 1 em beta L gama A base ela não vai mudar nunca Uma vez que você definiu ela Você tem os expoentes sempre da mesma forma O que vai ficar alterando são as grandezas que não estão na base Tranquilos? Bem Deixando aqui no processo homogêneo M0 L0 T0 É igual a M De 1 mais alfa L De menos 1 Menos 3 alfas Mais beta Mais gama Eu só estou olhando para o L E o nosso T Que é de menos 1 Menos beta Aplicando a ideia da homogeneidade Nós temos Que 1 mais alfa dá 0 Que menos 1 menos 3 alfas Mais beta mais gama dá 0 E que menos 1 menos beta dá 0 Com isso concluímos que Agora aqui as coisas mudam um pouquinho Porque aí são valores matemáticos a serem substituídos O alfa é menos 1 Beleza Agora o beta é menos 1 Está vendo? Diferenciou Como o beta está diferente A gente vai ter outros resultados Olha bem O alfa dá 3 positivo Tira 1 2 positivos Tira mais 1 1 positivo Passa para o outro lado O gama é menos 1 Tranquilos aqui? Substituiu tudo Encontrou os coeficientes Volta para a expressão Então quer dizer Que o nosso pi 2 Ele é Rho Mi Rho a menos 1 V a menos 1 D a menos 1 Reescrevendo este pi Ele é Mi sobre Rho V D Espera lá Isso não lembra alguma coisa? Esse lembra um adimensional Sei lá pessoal Esse é o inverso de Reynolds Sim Mas não deixa de ser Reynolds Porque se você trabalha com o inverso Você vai ter um número Ok? Então o importante é saber Que deu Mi Rho VD Ou der Rho VD Sobre Mi Nós temos Reynolds Então veja bem Quem que é o nosso pi 1 Vamos lembrar aqui Lembrando lá do valor do nosso pi 1 O nosso pi 1 Ele deu O delta P Seria só P Mas aí a grandeza era delta P Sobre Rho V quadrado Este é uma outra grandeza Um outra dimensional Bem Em exercícios Para mim Chegou aqui Chegou no que pediu Ele quer saber quem são os adimensionais Os adimensionais são esses Mas tem exercícios Que exigem que vocês identifiquem Esses adimensionais Aí vocês tem que procurar Né? Aí em tabelas Em alguns livros Os adimensionais padrões E aí se for necessário Vocês podem dizer Que o primeiro é Reynolds E Reynolds ele é função Do meu outro termo pi Lembram? A ideia de que a expressão do pi É deixar Eles como funções De todos que tivermos Como só temos dois Tá aí ó Tá lá O senhor do céu O que que é isso? Esse é o famoso número de Euler Muito utilizado também né Em hidráulica Ali bastante usa Então a gente pode ver que Ao avaliar a queda de pressão Eu preciso conhecer o número de Reynolds E o número de Euler Então é desta forma que a gente trabalha Os adimensionais Bem, você que ficou até aí Assistiu os nossos vídeos Peço Que se inscreva em nosso canal E ative os sinos de notificação Curta o vídeo Compartilhe com seus amigos Deixe um comentário Do que gostou Do que não gostou O que acha que seria Interessante estar melhorando No trabalho Bem, eu vou ficar por aqui E vou aguardá-los agora Nas resoluções de exercícios Do nosso livro base Ok? Espero que vocês Compartilhem nosso trabalho Para que a gente possa crescer aí No Youtube E levar esse conhecimento Para todos Aguardo vocês na próxima Um forte abraço E um beijo no cérebro E aí